Música Deus tá comigo, tenho saúde, tenho dinheiro Pela vista ao mar, não vale nada quando eu não slage Deus tá comigo, tenho saúde, tenho dinheiro Pela vista ao mar, não vale nada quando eu não slage Bate forte o meu coração, vivo entre o sim e o não Bate logo a depressão, eu detesto a solidão Mesmo com todo o cifrão, não sinto satisfação Vivo entre o bem e o mal, eu não sou perfeito não Aprendi a resolver problemas Fazem diferença até as coisas pequenas Vimos da mama pra ter a nossa vivenda Todo mundo muda, mas ninguém nos mudou Para invejar, eu tô cego, surdo e mudou Próximo de ti, sinto o cheiro do amor Se é sim, isso sim é fitness Não tenho tempo livre, sempre atrás do business Sucesso a vir nas camas Tipo aniversário bate-pão Ajudo quem precisa, por isso é que eu tenho grana Vou-lhe buscar, como eu não há Angolana diz, quero ter o teu clone Ucraniana diz, quero ter o teu clone Olho para mim, espero quem me der a ser um clone Eu sou muito meu fã Portuguesa diz, quero ter o teu clone Portuguesa diz, quero ter o teu clone Olho para mim, espero quem me der a ser um clone Quem me der a ser um clone Todos tão comigo, tem o saúde, tem o dinheiro Yeah, yeah, yeah Pela vista ao mar, não vale nada quando não estás Yeah, yeah, yeah Todos tão comigo, tem o saúde, tem o dinheiro Yeah, yeah, yeah Pela vista ao mar, não vale nada quando não estás Yeah, yeah, yeah E o nosso love é muito foda em mim Eu sou um simples cidadão, o que é que tu vês em mim? Eu sei que existem outros monstros que andam atrás de ti Mas só que a nossa cena cuia e nunca vai ter fim Minha baby, eu e tudo é easy Tipo canhaquime Vida dura, mas só que ao teu lado é tudo easy Sempre fui sincero, então baby, quem eu filme? Contigo do meu lado, a minha vida é tipo um filme Yeah, derrumasse Vida deu-me pouca, mas aproveitei a chance Pra te ver feliz, eu faço o que tiver alcança Baby, eu amo o nosso lance E tu como tipo lanche Acordo a cantar o lar Casa própria, nós os dois dentro de um lar Se pedisse o mundo, vou tentar te dar Na pobreza ou na riqueza, eu vou ficar Eu vou ficar Deus, seu dólar, Yugi, I'm not on the track DJ ou Miss, bro, you know I got your back Sound trap style, movimento, show respect Viver a tag life, baby, eu sou o novo Tupac Yeah, yeah, yeah Deus tá comigo, tenho saúde, tenho dinheiro Yeah, yeah, yeah Pela vista ao mar, não vale nada quando não estás Yeah, yeah, yeah Deus tá comigo, tenho saúde, tenho dinheiro Yeah, yeah, yeah Pela vista ao mar, não vale nada quando não estás Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah